Olá, eu estou aqui na clínica odontológica Ruggieri, ao lado do doutor Tiago Ruggieri. Nós vamos falar sobre clareamento dos dentes. Vem comigo! Conheça o primeiro parque de experiências multissensoriais do Brasil. Tudo que há de mais avançado em entretenimento interativo e ultra realista está em gramado. Venha fazer uma imersão e pilotar uma Ferrari na pista da Fórmula 1, um Porsche, uma Mercedes A250 ou até um avião militar. Tudo isso com a total força G. Experimente um ambiente futurista no X-Food, com gastronomia molecular e sorvete de nitrogênio. No Exceed Park, em Gramado. TM projetados, onde cada projeto é feito com exclusividade para o cliente. Móveis residenciais e corporativos, personalizados e diferenciados. Tudo sob medida, com o melhor acabamento da região. Fabricação para pequenos ambientes, até casas completas e grandes empreendimentos. Projeto e orçamentos gratuitos. Peço uma visita sem compromisso. Fone 54-999-10-08-29. DM projetados. Doutor Tiago, as pessoas hoje querem cuidar dos dentes, né? Ter uma saúde bucal bacana. E o clareamento é uma coisa que é importante hoje em dia. Mas existem alguns mitos, algumas dúvidas. Existem vários tipos de clareamento. Vamos começar falando como é que é feito o clareamento dos dentes, quais são os tipos. Muito bem. Nós temos dois tipos de clareamento. O clareamento a laser, é o que a gente faz no consultório. E o clareamento de moldeira, que é aquele que o pessoal faz em casa, à noite, dormindo com a moldeirinha. Varia de cada pessoa. Tem pessoas que gostam do consultório, porque é aquele que você vê em três sessões, em questão de uma horinha ali, por sessão, está pronto. O outro demora um pouco mais, mas a pessoa controla um pouco mais a sensibilidade, porque ela vai fazendo o gradativo todas as noites. Mas os clareiam igual ou o do consultório a laser clareia mais? Não, eles clareiam igual. O que vai mudar é o tempo. Por exemplo, o do consultório a gente vai fazer três sessões, em torno aí de três semanas já está pronta a parte de cima e a de baixo. O que a gente faz em casa, eles vão fazer primeiro em cima, três semanas, mais ou menos, e depois três semanas embaixo. Então, vai demorar em torno aí de seis semanas. Então, é o dobro do tempo. Mas o clareamento depois, no final, vai ser igual. Vai estar clareando igual. O da moldeira é mais indicado para quem tem mais sensibilidade, né? Isso, porque o da moldeira você consegue controlar essa sensibilidade. Então, se naquele dia você ficou com o dente mais sensível, você pode pular aquele clareamento naquela noite, pode fazer uma aplicação de flúor em casa. Então, você controla. É indicado para quem tem muita sensibilidade. O outro, a gente acaba tendo uma sensibilidade no dia, na sessão, mas o resto da semana é bem tranquilo. Bom, gente, eu fiz o clareamento a laser aqui na sessão. Foram três sessões, uma horinha. Você pode ver aí o meu resultado. Olha aí, o dente como é que estava e hoje está bem mais claro, mas um clareamento natural, né? Não fica aquela coisa artificial. Isso, a gente tem que também controlar isso, porque tem limites. Tem pessoas que querem um dente muito branco e que não fica um dente natural. Então, a gente faz em torno aí dessas três sessões, em torno aí do clareamento em cima e embaixo e acompanha a necessidade de cada um, podendo retornar daqui um ano, a três anos, para fazer um retoque, para fazer um acompanhamento. Mas tudo tem que ter o limite. Não dá para ficar com um branco branco que não é natural, né? Então, Thiago, tem no mercado inúmeras pastas de dente que falam que são branqueadoras. Algumas até dizem resultados já na primeira escovação. Isso é propaganda enganosa, né? É, a propaganda é a alma do negócio, né? Então, eles estão fazendo uma propaganda e atraindo o pessoal a isso. Mas o que acontece? Como a gente tem que ter o cuidado, como você viu, de proteger a gengiva para fazer a aplicação do gel, porque é um gel forte, ele não pode estar em contato com a gengiva, você não pode engolir, não pode passar na língua, principalmente com criança. Então, esse gel, ele não pode ser comercializado como uma pasta de dente. Então, essa pasta de dente, a ação que ela possa ter é bem mínima comparada ao clareamento do consultório mesmo. Existem pastas que depois que você faz o clareamento, você mantém o clareamento mais tempo, mas não que ela vai branquear os seus dentes. Isso, ela vai auxiliar a mantê-los mais brancos, mas não que você vai fazer um clareamento com a pasta. Isso não, ele auxilia a manter por mais tempo. Então, é indicado para quem fez um clareamento e depois usar essas pastas para manter um tempo maior. Qualquer pessoa pode fazer clareamento? Qualquer pessoa. A gente só não faz em gestante, quem está amamentando, crianças e quem está com problemas periodontais, na gengiva que está com sangramento, com cáris, que tem que tratar a primeira parte clínica para depois fazer o clareamento. Existe algum tipo de alimentos que as pessoas devem evitar que esses alimentos contribuem para o escurecimento do dente ou isso é mito? Não, não. A gente sempre preconiza o pessoal a não usar alimentos, não ingeri-los durante essa fase do clareamento que contém corantes. Então, o café, por exemplo, o suco de uva, o chocolate preto. Então, são alimentos que contêm corantes, que têm coloração mais forte. Então, a gente pede para evitar, para a gente ter um resultado melhor depois do clareamento. Mas assim que terminar, passado alguns dias, volta toda a rotina ao normal. E esses alimentos, no dia a dia da pessoa, eles não contribuem para o escurecimento do dente? Contribuem. Isso são um dos fatores que a gente fala que vem de fora para dentro para fazer com que os dentes ficam escuros com o passar do tempo. Mas tem que ser uma ingestão muito grande. Um dos fatores principais e prejudicados é o cigarro, que acaba pigmentando mais essa questão do dente. O restante dá para ir trabalhando tranquilamente com isso. Quais são os outros serviços que a clínica Ruggieri oferece? Aqui nós temos várias especialidades, desde a pediatria, a odonto-pediatria, a ortodontia, a prótese, cirurgia. Tem a questão da estética, a dentística, a periodontia. Então, a gente está com todas as áreas da harmonização. Então, todo mundo... Completo. Completo. Todas as áreas a gente tem aqui para estar atendendo aos pacientes. Vamos dar o endereço, o telefone? Sim, aqui é a Avenida Borges de Medeiros, aqui 3271. O nosso telefone é o 3286-1213. E tem o ATS também, que é o 984-10-1213. Que também pode ser feito o agendamento. Hoje em dia, as pessoas começam mais pelo ATS. Bom, e nós vamos começar um quadro aqui com o doutor Tiago e também com a doutora Lígia, esposa do doutor Tiago. Para falar sobre saúde bucal. Então, todas as suas dúvidas com relação à escovação. Enfim, tem uma série de assuntos relacionados à saúde bucal que a gente vai estar trazendo aqui. E você pode sugerir também, mandando suas sugestões para esse WhatsApp que está aparecendo aqui. No próprio Facebook também, lá na minha página. Você manda lá o seu comentário. Ah, gostaria de saber sobre isso. E a gente vai tirar suas dúvidas aqui. Não é isso, doutor Tiago? Isso aí. Estamos aqui para ajudar o pessoal numa saúde bucal melhor. Obrigado, gente. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho